E aí, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Fizani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert com arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente lançar um conteúdo novo. E olha aqui, a gente lança com uma grande frequência novos conteúdos. Então clica aqui e se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? E uma coisa muito legal de micro front-ends, ele veio lá de trás, faz bastante tempo na verdade que eu vi esse tipo de discussão, tem quase 10 anos as primeiras discussões sobre, e na época o nome era microsites, não era nem micro front-ends. Eu não sei exatamente por que motivo, mas enfim, o que acabava acontecendo é que você tinha um pensamento que pode ser aplicado até hoje, logicamente, de cada front-end ter, por exemplo, uma porta apresenta para ele, né? Quando você está falando de um sistema interno, que você não precisa ter ali um HTTPS, por exemplo, isso é possível, né? Você poderia ter uma porta atendendo cada micro front-end, assim como a gente tem para a camada de microserviços, né? Para cada micro front-end ali, ou então uma URL, né? Enfim. Mas o que acaba acontecendo é que nesse contexto está publicado ali, por exemplo, em um container, né? é uma aplicação de front-end, uma aplicação desse tipo aqui, né? Que tem ali seus microserviços e de repente tem até banco. Em alguns casos, né? Era engraçado isso que a gente tinha o micro front ali, o micro site, que era o que o pessoal chamava na época, ele tinha tudo. Então você tinha aqui o seu micro front aqui, com o code behind dele aqui também, né? Toda a parte de integração dele com lógica de negócio e tudo mais, mais, daquele micro front, que acessava direto o banco. É lógico, a gente está falando aqui de uma aplicação que não precisa de tanta segurança, que não precisaria ter uma camada intermediária aqui, né? Entre o que vem lá do front-end para cá. E aqui, logicamente, você tem também uma tratativa de back-end aqui, né? Para esse código. Enfim, mas era uma forma de você fazer. E o mais legal disso tudo é o pensamento de você trabalhar com os seus front-end como se eles fossem um Lego, né? Então você conseguiria, por exemplo, deixa eu apagar aqui, trabalhar com micro frontes de uma forma que você teria ali a tela de login, por exemplo, a sua interface de login, sendo reutilizada para várias aplicações. A sua aplicação de menu lá, principal, que carrega, de repente, aqui um menuzinho lateral, um carinha aqui em cima com notificações, etc. Também sendo para múltiplas aplicações, né? E aí você teria, sei lá, uma outra tela aqui de gestão do usuário aqui, né? Do bonequinho aqui. Também, né? Ela poderia mudar a temática dela, CSS, etc., de acordo com o contexto. Então, por exemplo, você logou aqui com o usuário, né? Vamos supor que você logou aqui na aplicação de vendas, tá? Então você entrou na tela de login, já se entende que você é um cliente, né? Porque você entrou com o contexto de vendas aqui, contexto da loja, por exemplo, né? Então, CTX loja, por exemplo, né? Isso aqui seria passado, de repente, no header, ou então até mesmo na URL, tá? Tramitaria aqui entre as páginas e você saberia, na hora que você veio para cá, que é um cliente que está no contexto loja. Então ele vai carregar as opções aqui de loja, vai carregar aqui uma vitrine, né? Por exemplo. E aqui, depois, se ele quiser trocar a usuária e senha dele, ele também está com esse contexto aqui de loja. Então ele vai mostrar opções ali para o cliente, vai tentar as animações, a carinha da tela, o esquema de cores, de acordo aqui com a vitrine. Já se fosse, por exemplo, um sistema de RH, aí eu já vou entender que eu estou num contexto, né? Onde o cara que está logando aqui, CTX e RH, né? Então eu sei que o cara que está logando aqui é um funcionário. Então aí, quando eu entrar aqui, na mesma tela, por exemplo, já não é mais a vitrine que ele vai mostrar. Ele vai mostrar ali notícias do dia, informes do RH, né? Não apareceria mais a vitrine. E o menu aqui também carregaria de outra forma. E aí, aqui também, internamente, a telinha de alteração de senha, por exemplo, aqui, de gestão das informações pessoais, seria diferente. De repente, aqui eu teria até algumas informações adicionais aqui de filhos, né? Enfim, de dependentes. E por aí vai. Aqui eu teria a opção de vir para uma outra tela aqui que seria de plano de saúde, né? E por aí, realmente, é que era a coisa toda. O pensamento também ia para essa linha de você poder levar a escalabilidade da sua aplicação para outro nível. Ao ponto de você não precisar mais criar telas de login para cada sistema que você vai fazer. Você já tem ela pronta. Você reúsa a mesma tela de login para todos os sistemas. Isso é uma coisa muito legal nesse conceito de micro front-ends. Pode ser aplicado até hoje. Depende, realmente, de uma visão de um arquiteto para pensar nisso tudo, nessa mecânica, né? Dos componentes arquiteturais que vão suportar isso, da rede em que o sistema vai estar, né? Se pode ser a mesma ou não. Ou dos componentes que ficariam numa rede que seria comum para todos os outros sistemas, por exemplo. E dos componentes que são os micro front-ends, que são de uma linhagem ali de um sistema A, B ou C. Isso também, de certa maneira, garantiria que você não iria acessar, né? De fora, por exemplo, o usuário, um cliente, acessar uma funcionalidade aqui de RH exclusiva, né? Porque essa parte exclusiva ali de benefícios, de olerites e etc, está numa rede privada. Então, só se o usuário que conectou estiver dentro da intranet que ele vai conseguir chegar até lá. É uma forma de você fazer. Não é a única, mas é uma das formas que se existem aí de você trabalhar com o micro front. Bacana, Eric. Você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar um joinha para a gente, porque isso ajuda a gente a entender que ele faz sentido para você. E ele faz parte de um conteúdo maior. Se você quiser assistir ele inteiro, corre lá para o nosso canal do YouTube, porque ele já está disponível. Bacana? Então, até a próxima!